Você foi um bom cavaleiro, Don Quixote. Não vai se livrar dessa, Krauser. 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 Krauser. Não vai se livrar dessa, 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 Krauser. Prazer, Krauser. O que é isso? Ah! 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 Deus! Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Lá está a torre do relógio. Aguenta firme, Ashley. Aguenta firme, Ashley. Aguenta firme, Ashley. Senhor Kennedy, mas receio que sua jornada acabe a ti. Expulsem o intruso! Merda. Aguenta firme, Ashley. Aguenta firme, Ashley. Aguenta firme, Ashley. O que é isso? 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 Ele tinha! Oh, senhoras e senhores. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Beleza. Tchau. 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 Seu vulgar! Seu vira-laça! Bárbaro! Vou mostrar a você o poder que meu mestre me concedeu. O poder de Deus! O palco está pronto para o ato final! Você não passa de um fio durante no meu roteiro sem o melhor do que ele. Então não se empolgue demais. Seu grande ato já acabou. Não me inclui nessa merda de roteiro. Maldito! 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 Maldito Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Grousey. Aonde você pensa que vai com ela? Tchau. 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 Tchau.